Meninas e meninos do meu coração, Varonil, vamos aqui com o senhor Fessou, senhor Nil Borges. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Pois é, boa madrugada. Fulgarmente nominados, nominadas, concurseiras, concurseiros, morcego. São aqueles que estudam na madruga, no varar da noite, sobretudo pelo fato de, durante o dia, ter lá latido de cachorro, miado de gato, filho, filhas correndo pela sala, o esposo que não deixa em paz, a esposa que toda hora pede alguma coisa, companheiros e companheiras que te tiram a paciência durante o dia. Então você prefere entrar pela noite adentro, morcegando em cima do material. E, inclusive, vários cursos preparatórios, eles aprontam para vocês sessões corujão, né? Então você vara à noite estudando determinada disciplina com excelentes professoras e professores. Na verdade, eles colocam sempre o camisa 10, né? O camisa, a camisa 10 para conseguir, durante uma madrugada, prender a sua atenção. E, exatamente, esse ato de prender a atenção, essa questão da falta de concentração que você tem, e, nos dias atuais, se ganha ainda muito mais relevância. Pelo fato de que são poucos os concursos públicos. Não, professor, são muitos. Não, não. São poucos os concursos públicos. E, quando existentes, você vê lá um pequeno número de vagas. E eu explico o motivo. Concurso público, ele sempre haverá. Ah, mas ele demora um ano, dois anos, para que aquele cargo, né, venha a ter o concurso que eu desejo. É verdade. Por quê? Porque novos cargos, eles não são criados. Os estados, os municípios, e a própria União, passa por uma fase extremamente complicada em nível orçamentário, em nível financeiro. Sobretudo financeiro, né? Porque orçamentário, você coloca o que você quiser. Ah, coloco lá, ah, uma fixação de uma despesa e uma arrecadação de uma receita irreal. Muitas das vezes. E, quando você vai diante de uma situação concreta, você vê a frustração eventual de receitas e a necessidade de contingenciamentos orçamentários, né, financeiro. Porque o financeiro não se concretiza. E é exatamente essa, né, é esse estado que passam os entes políticos, o fazem, né, reduzir, restringir o acesso ao funcionalismo. Claro que é necessário. Ah, mas eu não posso mais criar. Então, o concurso não existe. Sempre existiu e sempre existirá. A não ser que você extinga, né, cargos públicos. A não ser que você, realmente, termine com a administração pública sucateando-a. Acredito eu que esse não seja, né, o papel do Estado. O Estado, ele precisa de nós. Talvez não tenha precisado num momento muito anterior, anterior de um Estado monárquico absolutista, dentro de um Estado ditatorial, em que cargo público funcionava como prêmio, prebenda, sinecura. É isso mesmo, Estado de natureza patrimonialista, patrimonialismo-ismo, onde tem muito nepotismo, corruptismo, fisiologismos, clientelismo, nepotismo. Ou seja, não é um Estado que a gente quer. Então, a gente precisa deixar a administração pública cada vez mais forte. E você, ele é necessário. E claro que o seu concurso público, ele sempre ocorrerá. Mas no número de vagas que você vai ter que brigar, vai ter que disputar e demais. Então, tem que estar muito bem preparado e preparado. Porque essas vagas que surgem, elas não surgem a partir da criação, como eu bem reiterei, mas sim por conta da vacância. O que é a vacância? São atos e fatos que levam aquele cargo simplesmente desprover-se. Desprover-se é o movimento contrário do provimento. Provimento é preencher o cargo. O desprovimento quer dizer que o cargo agora fica vago. Vago seja por conta de um ato, ato é exoneração, uma demissão, ou por conta de um fato. Qual o fato? Um falecimento. Um falecimento, então, você pode ser aposentado, aposentado, pode ser exonerado, pode ser demitido, pode até morrer. O servidor pode até morrer. E por conta desses acontecimentos, inclusive naturais, você tem aí a necessidade de preencher essa vaga. Então, são poucas as vaga, 50, 100. Então, surge a necessidade de você ter uma preparação um pouco mais cirúrgica. Você não pode ser mais uma candidata, um candidato que acredita que acompanhando um simples material sintético, consolidado dentro de um PDF ou dentro de um site, até como o De Olho na Questão, ou como o TEC, ou como outros sites, grandes sites, você acha que só esse material vai ser suficiente. Não, não, material não. Além do material, você tem que exercitar demais, muitos exercícios. E para com essa história de querer seguir determinados quadrados que não fazem parte da sua vida. O que isso quer dizer? Ah, não, aquele quadrado ali é o quadrado da professora tal, da coaching, da mentora. Desculpa, desculpa até o vernáculo vulgar, né? Que merda é essa, né? É de você ter que se enquadrar num quadrado que não é o seu. Cada pessoa tem uma velocidade de aprendizado. Cada pessoa tem um nível de inteligência. Todos nós somos inteligentes. Sempre tem uma faceta da inteligência. Quando se vai estudar a inteligência, ela tem sete, oito aspectos a serem analisados, não isoladamente. Tem alguém que é muito inteligente no momento de escrever. Tem alguém que é muito inteligente para poder escutar, para poder ver a sua leitura. Então, cada pessoa tem uma inteligência diferente da outra. Somos extremamente complexos. Então, para com essa historinha de que, olha só, o melhor, o melhor para vocês é, primeiro, resolver a questão. Depois você lê o comentário. Não, não, não. Aí vem, faz o seguinte, lê o comentário e depois faça a questão. Aí o outro, não. Faz todas as questões e depois lê todos os comentários. Desculpa. Não é assim. Você tem que testar. É tentativa e erro. E ver o que é melhor para você. É óbvio que ter um planejamento é o que você vai estudar agora, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. Quais são os materiais, os melhores materiais. Claro, esse caminho, ele é necessário. Até para que você não fique muito perdida, perdido, por conta da quantidade de bons materiais. Gente, você tem aí gran cursos, estratégia, direção, alfacom. Você tem o TEC, você tem o QC. Você tem, simplesmente, os melhores professores e professoras do Brasil, situados nesses locais, com os melhores materiais do mundo. Mas se você pegar, sério, para estudar a contabilidade de cinco grandes cursos, de seis grandes cursos, vai dar merda. Você não vai conseguir. Não vai conseguir mais. Se você reunir todos esses materiais e fizer a leitura de todos eles, você vai ter esgotado uma disciplina. Porque você não tem tempo de estudar tanta coisa. Você não tem tempo de estudar cem mil páginas dos principais materiais. Porque se você juntar tudo, que são materiais excelentes, realmente você não vai conseguir chegar ao seu destino. E eu não acredito, sinceramente, aí é o meu quadrado, que só lendo vai dar certo. Se você pegar a história aí dos principais aprovados, eles leem. Leem demais. Não leem só o que está no PDF, leem também livros. E aí eles ultrapassam o limite, esse limite, né, da simples leitura de um material sintético, para conseguir passar. Mas para ter essa ideia de que precisam de algo a mais, o que eles fazem? Eles vão dentro desses livros. Não, perdão, eles vão fazer exercícios. E fazendo exercícios, você percebe que está faltando alguma coisa aqui dentro. Por quê? Porque o material que a gente prepara, o PDF, é consolidando uma linha doutrinária majoritária, por assim dizer. E muitas das vezes caem questões com novas jurisprudências, com novas decisões, com uma nova doutrina, seja, porque nem constante sequer, de um livro, mas uma tese, de mestrado, de doutorado. Então você tem que ir um pouquinho além daquilo que dispõe o seu material PDF. Mas essa necessidade você só vai conseguir perceber treinando. Então tem que treinar, tem que fazer muito exercício. E você tem um, pelo menos, um conhecimento básico da matéria. Ah, professor, mas eu aprendo só fazendo exercício. Parabéns! E eu não duvido disso, tá? Eu não duvido. Porque tem gente que fala assim, eu só passei em concurso fazendo exercício. Bacana! Ou seja, aprendeu matemática, estatística, contabilidade, sem nunca ter visto uma teoria. É praticamente um gênio. Uma gênia, né? Praticamente por quê? Porque não é. Não há gênios no serviço público. Nenhum gênio. Zero. O gênio não estuda para concurso público. O gênio não aguenta estudar 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas por dia, gente. O gênio não consegue ficar esse tempo todo estudando. Não dá. E, sobretudo, um determinado tópico. A cabeça do gênio é gênio. É uma pessoa muito diferente. E ele não faz parte dessa estrutura. Nós fazemos. E quem somos nós? Nós somos aqueles que estudamos durante todo o tempo que nos for permitido estudar. Nós tomamos o ato de estudar como sendo uma profissão. Como sendo um verdadeiro mantra, né? O mantra é estudar. Estudar de manhã, estudar tarde, estudar à noite, estudar final de semana, sempre que nos for permitido estudar. Seja porque amamos estudar, seja porque você precisa passar no concurso público e toma o ato de estudar como sendo necessário. Toma ele como sendo necessário, fixa um ótimo planejamento e você vai conseguir passar por conta da sua perseverança. Então, fica tranquila, fica tranquilo. Porra nenhuma. Não tem tranquilidade. O concurso público não há tranquilidade. Se você ficar nessa de boa, tranquila... Veja, e eu dou um exemplo agora, um exemplo real. O exemplo real que eu trago a você é o exemplo da Polícia Rodoviária Federal. Gente, sério? Você abre uma prova de direito constitucional da Polícia Rodoviária Federal? Eu fui resolver essa prova aqui no Diolho da Questão, comentar. Eu falei assim, tá que pareu. Os caras fizeram uma prova... Não vou falar para a NASA, não, porque não foi para a NASA, né? A prova é fazível. Mas foi uma prova de nível extremamente elevado. Que me fez lembrar, e com certa facilidade, uma prova de magistratura. E eu não estou brincando. Porque aqui, dentro do Diolho da Questão, e também lá dentro do TEC Concurso, eu comento questões das mais diversas. Então, comentando essa prova, eu falei, peraí, peraí. O cara falando sobre a liberdade de expressão e eventual incitação à prática do crime. A atividade de confisco misturada com a necessidade ou não de habitualidade. A outra lá é... Estado de crise dentro de uma prova que, inclusive, não tinha nem no edital. Estado de crise misturando com a parte de organização dos poderes, que fala das imunidades materiais e formais dos parlamentares. Extremamente difícil a prova. Parabéns àquelas e àqueles que conseguiram fazer com uma certa facilidade, é ter conseguido uma boa nota. Porque foi uma prova difícil. Então, acabou essa história de que você vai ter mamão com açúcar. Não, não tem mamão com açúcar. Está difícil. Aí você vai num site como o Diolho na Vaga. Aí eu fui ver lá, né? Porra, os primeiros colocados com nota de 100. Acima de 100 pontos. 100 pontos na prova do SESP, SEBRASP, que o máximo é 120. Só que uma errada cancela uma certa. Então, como é que o sujeito faz 103 pontos? Porque está extremamente preparado para passar no concurso público e toma o concurso público como sendo realmente algo profissional. Profissionalismo. Não tem espaço para amador mais em concurso público. Você pega lá o concurso, 40, 50 vagas. Fodeu. Fodeu. Se você não estiver estudando profissionalmente, você não vai passar. A nota não fica abaixo de 90%. E você não entende porque você não sai da zona dos 70%. Por quê? Porque você está sempre na mesmice. Enquanto tem um sujeito resolvendo 100 mil questões. Eu escutei isso agora. 150 mil questões dentro do TEC Concurso. Me falou isso. Eu resolvi 150 mil questões, cara, para passar para o TCE do Rio de Janeiro. Quantas? 150 mil questões. Não foi 5 mil, não. Foi 150 mil questões. Isso significa dizer que está difícil competir com um ser desse. Ah, mas eram o quê? Ah, 15 vagas, 18 vagas, 20 vagas. Sim, pouquíssimas vagas. Então, o espaço, o ingresso na administração pública afunilou. Então, você que é amador, amador, esqueça. Você nunca mais vai passar em concursos públicos com esse pequeno número de vagas. Então, acorda para a realidade. Não adianta agora você chegar e falar assim, ah, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. E mais uma vez, eu não consegui passar no concurso público. Fiquei com 75%. Claro, é nesse você vai ficar com 75%, no outro também, até você acordar, até você perceber que não tem mais espaço para amadorismo. Você tem que aparar a sua aresta. Você tem que saber o que está acontecendo contigo. E esse ato de aparar as arestas, por exemplo, eu, dentro de Olho da Questão, vou iniciar um projeto, se você está assistindo esse vídeo, de repente ele já iniciou, é o projeto de simulados. O que é um projeto de simulados? Foi pelo que eu passei. Quando eu comecei a estudar para concurso público, morava muito distante do centro da cidade e, por conta dessa distância, eu não tinha como fazer cursos. Ah, um curso de matemática, um curso de estatística, um curso de português, um curso de tributário, um curso de contabilidade. Pois é, não tinha como. Então, eu entrei numa turma de simulados. Então, assim, me lasquei de ficar estudando. Então, eu ia para a biblioteca, pegava livros. Na minha época, livros, não eram PDFs. Livros. Então, quatro, cinco livros de economia, cinco, seis, sete livros de direito constitucional, direito administrativo, contabilidade, estatística, e aí vai. E a cada final de semana, um simulado. E era um baque, era um tombo. Aí eu estudava para fazer o simulado da outra semana, um tombo. Todos os meus finais de semana, eu não tive média acima de 60%. Nunca tive uma média acima de 60%. Porém, no concurso público real, a minha média era 90%, 95%. Eu já cheguei a gabaritar provas inteiras de concurso público, de ter conseguido tirar a maior nota do concurso público, sagrando-se na primeira colocação do concurso público. Por quê? Porque a minha preparação do simulado era extremamente pesada. É claro que nesse projeto eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso por quê? Por não acreditar totalmente nesse método. Acredito no método, mas não totalmente. Aquele simulado era irreal. Aquele simulado era preparado realmente para criar uma preocupação. E você estudar, 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 estudar. Mas frustrava demais também. Eu chegava no domingo e falava, porra, eu vou desistir dessa porra. Eu vou desistir dessa porra, não vou passar no concurso público. Então, se eu não fosse forte, se eu não fosse perseverante, ia dar merda, porque ia desistir. Assim como várias pessoas desistiam no meio do caminho. Muitos vão morrendo. Então, é como se você tivesse que atravessar um deserto. Olha só. Tem um cantil de água aqui, não tem comida, você vai ter que atravessar esse deserto. É sério? É. Se você quiser chegar até o final, você vai beber um pouquinho de água só. Só um cadinho de água. Se você beber um pouquinho mais, você vai morrer. Ou seja, você vai sentir dor o caminho inteiro. Até conseguir cumprir. Muitos vão conseguir chegar até o final do deserto? Não. Ao contrário. Alguns vão chegar ali num pedaço e vão desistir para voltar logo no início. Outros vão morrer no caminho. Concurso público é isso. É um deserto. Atravessar um deserto, sob um sol, sob, de repente, chuva, frio da noite, para conseguir chegar ao resultado. Tem que sentir dor. Então, eu fui sentindo dor durante várias semanas, até conseguir o resultado. Então, dentro dessa turma, eu quero fazê-los, fazê-las, sentir um pouquinho da dor, sentir um pouquinho da frustração, sentir um pouquinho da necessidade de que você precisa progredir, precisa caminhar, sobretudo comparando, se auto-comparando e comparando com um amigo do lado, amiga do lado. Então, dentro do simulado, a gente vai ter um ranking em que você vai poder verificar o seu posicionamento em relação aos outros e mais, ter um desempenho comparado também, para que você possa, eventualmente, perceber que você não é tão bom assim. Poxa, eu achava que eu estava fazendo 80% em português e era a supra-suma, supra-sumo. Não. A turma inteira está melhor do que você. Então, é uma sinalização de que você tem que estudar um pouco mais de português e, no próximo simulado, se nivelar. A partir do momento que você estiver nivelado com os grandes dentro do simulado, opa, você tornou-se grande, tornou-se capacitado, capacitado, para ser aprovado em qualquer concurso público do país. Então, vamos trazer para cá os melhores. Ou vamos trazer para cá aquele que quer se tornar o melhor, a melhor, né, a fim de passar nos grandes concursos públicos. Projeto de simulado. Esse projeto deu certo comigo duas vezes. Primeiro, enquanto aluno e segundo, enquanto dono de curso preparatório. em Brasília. Minha turma tinha 16 alunos. Pequena, né? Muito pequenininha. Mas consegui aprovar da turma de 16, 10 alunos dentro do Tribunal de Contas da União. Numa turma de 16, 10 passaram no Tribunal de Contas da União. É, mas eram muitas vagas, né? Sem vagas. Sim. A minha turma tinha 124 alunos. Apenas. E o Tribunal de Contas da União é um concurso nacional. Não é só Brasília. Nacional. Então, você aprovar em 124, 26 alunos, é porque você sabe preparar a pessoa à aprovação. É óbvio que apertando, né, você tem que chamar, né, como se diz, chamar na chincha, para que a coisa realmente dê certo. Deu certo comigo, deu certo com aqueles que eu preparei, e agora vai dar certo também com você. Então, faz o seguinte, acorda, acorda, tenta se concentrar um pouquinho mais, participa aí, não precisa ser necessariamente aqui não, tá? Participa desses simulados para se testar, não se acomoda. Ah, mas não tem concurso público, vou deixar para estudar um pouco mais à frente. Vai dar merda, não vai dar tempo. Então, não perca tempo, não deixa passar o seu tempo. Usa, né, todo o tempo que você tiver disponível para estudar. Todo ele. E com planejamento. Em falar em planejamento, você vai encontrar pelos, né, pela internet, pelo Instagram, pelo YouTube, os melhores, mentores, melhoras, melhores, mentores e mentoras para a sua preparação, coaches, hoje eles fazem isso profissionalmente e muito bem. Não vou aqui citar a instituição X ou o professor, professora Y, não me cabe aqui indicar, até porque eu não conheço o trabalho de ninguém. Eu conheço os bons resultados, mas também aqui não vou citá-los, né, porque são tantos e praticamente quase todos os nossos amigos e amigas. Então, citar um e não citar um outro acaba sendo injustiça. E cada um tem a sua metodologia de sucesso, basta você testar essa metodologia. Então, você que tem uma certa dificuldade de planejamento, procura. Não custa nada você tentar. A minha época não havia isso. Então, você acaba dando tiros de forma aleatória e gasta muito tempo. Se eu tivesse uma treinadora, um treinador, e pudesse me orientar, talvez eu tivesse passado com mais velocidade ainda. Acredito que ter passado rápido, mas poderia ter passado um pouco mais rápido, pela quantidade de horas que eu estudava por dia. Isso não me foi possível, mas é possível a você hoje. Então, você pode procurar se você não tiver planejamento. E cuidado com planejamentos que são passados pelos vitoriosos, né. Os vitoriosos pegam, contam uma história, e você quer se encaixar naquela trilha de sucesso. A trilha de sucesso daquela pessoa não precisa ser a sua. Talvez você não consiga se encaixar naquela trilha, e ao não se encaixar, vai gerar para você uma grande frustração. Uma grande frustração. Então, gente, é... Pô, professor, obrigado pelos conselhos. Se o conselho fosse bom, né, como se diz, nós vendíamos. Aqui é uma breve experiência que eu tenho de concurso público, coisa que eu percebo, eu percebo nitidamente que acontece com vocês, me preocupo com vocês, né, quem me conhece, né, me preocupo porque concurso público, para mim, é uma das coisas mais sérias da minha vida. Eu não entro em concurso público para perder, não entro mesmo, entro no concurso público para fazer sempre o meu melhor. Seja enquanto escritor, né, por conta dos livros que eu tenho de concurso público, seja enquanto preparação para concurso público, enquanto facilitador, enquanto professor de direito e de controle da administração, seja como um dos coordenadores do De Olho na Questão. Então, eu agradeço aí por você ter aguentado durante mais de 20 minutos o seu professor falar um pouquinho da vida e assim eu me despeço de Olho na Questão, parceiro das Grandes Conquistas. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Obrigado.